Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. O meu nome é Moisés Santos e eu sou empreendedor digital e já trabalho com marketing digital desde 2011. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma dica para os afiliados que estão começando agora e estão preocupados e buscando de todas formas realizar a sua primeira venda ou as suas primeiras vendas. Talvez você esteja se perguntando, Moisés, como eu vou realizar a minha primeira venda ou as minhas primeiras vendas dos produtos que eu promovo da Monetize, da Hotmart, da Eduz, se eu ainda não tenho autoridade, se eu ainda não tenho resultados. Como eu posso fazer as minhas primeiras vendas sem ainda ter toda uma estrutura montada, sem ter blog, sem ter um canal com muitos vídeos, com muitos inscritos, com muitas visualizações, se eu ainda não tenho uma lista de e-mails, se eu ainda não tenho muitos seguidores na minha página de fãs, no meu Instagram, como eu vou realizar vendas, se eu sou um afiliado iniciante, se eu estou começando agora, não tenho autoridade, nem pessoas me seguindo. Essa dica que eu vou te passar agora é uma dica extraordinária e é o que a maioria dos afiliados, tanto iniciantes, quanto até afiliados já intermediários, eles utilizam essa estratégia para realizar as suas primeiras vendas. E que estratégia é essa? É você pegar carona na autoridade dos produtores. Como assim? Tem produtores que tem muito resultado, que ganha 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais trabalhando através da internet. E esses produtores, o que é que eles fazem? Eles criam vídeos mostrando seus resultados, eles mostram prints dos seus resultados. E muitos desses produtores, eles permitem que você pegue esse material para você promover através das redes sociais, através de vídeos no YouTube. Então, se você vai promover através de vídeos, o que é que você faz? Você pega um vídeo do produtor que ele autoriza, onde ele está mostrando os resultados dele, aquele tipo de vídeo. Então, eu vou entrar aqui agora na minha conta da Hotmart ou da Monetiz ou da Eduz e vou te mostrar os meus resultados para você ver que verdadeiramente é possível ganhar dinheiro através da internet. Então, você cria um vídeo como esse que eu estou criando agora. Você que está querendo trabalhar através da internet, vou te mostrar agora um vídeo fantástico que vai te mostrar todo o passo a passo e veja nesse vídeo quanto é possível ganhar através da internet. E aí, você junta agora o seu vídeo, faz uma edição pelo Cantez ou qualquer outro software de edição. Junta os vídeos e deixa agora rolar o vídeo onde o produtor vai entrar na conta dele e vai mostrar os resultados dele. E no final do vídeo, você faz aquela chamada para a ação. Você pode colocar o link, o seu link e também você pode dizer que na descrição tem um link clicável. E dessa forma, você pode pegar esse vídeo e subir para o seu canal no YouTube. Você pode pegar esse vídeo e subir para o seu perfil no Facebook, para a sua página de fãs no Facebook. E você faz um resumo, um vídeo menorzinho e sobe também para o Instagram. As pessoas, quando vêem este vídeo e vêem os resultados, lógico que vão sentir desejo de comprar o produto e assim você vai gerar as suas primeiras vendas. Essa é a melhor estratégia para quem está começando agora sem autoridade, sem blogs, sem lista de e-mails, sem canal no YouTube com muitos seguidores e visualizações. Se você seguir esse passo a passo, você vai começar a gerar as suas primeiras vendas. Não precisa ser apenas vídeos, só que vídeos dá uma credibilidade a mais para quem está assistindo o vídeo, para quem está ali acompanhando, vai sentir mais vontade porque está vendo ali que não é apenas um print, é um vídeo onde a pessoa em tempo real está acessando a conta e mostrando os resultados. Aqui no meu canal, em outro canal, eu tenho vídeos mostrando ganhos de mais de R$ 10 mil, de mais de R$ 15 mil. É esse tipo de vídeo que motiva as pessoas a comprar um produto que você está recomendando, porque elas querem aprender também a como ter resultados semelhantes a esse. Então, se você está começando agora e você está sem direção, se está perdido, faça isso. Se cadastro na Hotmart, na Monetizze, na Eduze, veja os produtos que tem sobre marketing de afiliado, escolha uns dois ou três produtos ou um produto para você começar, veja os vídeos que o produtor disponibiliza para você utilizar, se tem vídeos de resultado, se tem print, vá na página de venda do produto, veja se na página de vendas tem depoimento de pessoas que já compraram o produto e estão tendo resultado, pegue esse sprint, você divulga na sua página de fãs, no seu perfil do Facebook, faz um vídeo mostrando a página de vendas, mostrando o depoimento às pessoas que estão satisfeitas e isso com certeza vai fazer você gerar as suas primeiras vendas. No entanto, isso aqui é apenas alguma estratégia básica, simples, dá resultado, dá resultado, mas essa estratégia não é o suficiente para você começar a viver 100% da internet, você ter um negócio sólido, sustentável. Isso não é sustentável, mas a partir disso aqui já vai te dar uma motivação para você fazer as suas primeiras vendas, ganhar as suas primeiras comissões e aí começar a investir na sua estrutura, que é você construir um blog, você contratar um serviço de autoresponde, você montar a sua sequência de e-mails e você agora começar a investir em tráfego pago para trazer para a sua página de captura, oferecer um e-book, uma série de vídeos, em troca do e-mail da pessoa, montar a sua lista e montar uma esteira de venda para acompanhar essas pessoas através de dicas, através de estratégias e também uma sequência de vendas de produtos que você promove e dessa forma você vai começar a criar um negócio sustentável através da internet. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, seu joinha e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais e agora parta para a ação, não fique só na teoria. Pega isso aqui que eu estou ensinando, vai lá na Hotmart agora, na Monetizze, na E2, escolhe um produto, faz o que eu estou ensinando aqui e testa lá no Facebook, testa no YouTube, no Instagram e depois se você tiver resultado e eu tenho certeza que vai ter resultado, volta aqui nesse vídeo e deixe um comentário agradecendo e assim é uma forma de você estar contribuindo com o crescimento deste canal Marketing Digital Afetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos, um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma dica de como ganhar dinheiro através da internet. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí